Aí o Brasil em busca de mais um título. Gil. Oca sobre ele. Idilus Ofi. 34 anos, joga na Juventus. Camisa 10 Antonioli. 22 anos. Oca. Capelo, número 8. Mesa 3. Marco Antônio, que retorna à equipe principal brasileira. Virtude de uma condução do titular Marinho, que inclusive já retornou ao Brasil. TV 2 Cultura, com TV Cultural Canal 2, Vitória e Espírito Santo. TV Tibagi, TV Apucarana e toda a rede do interior da TV 2 Cultura. Itália 1, Brasil 0. No início da partida, no primeiro ataque italiano, uma bola parada contra a meta brasileira. A sobra a Capelo, camisa número 8. E a Itália consegue o tanto de abertura. Gil, atenção, perigo. Gil, sensacional. Sensacional a jogada de Gil. Contra o Brasil, uma boa jogada individual do Lula e a conclusão do artilheiro dessa excursão, que é o Gil. O time brasileiro não está bem, embora em alguns setores domine a partida. 1x1 foi justo e foi bom para o Brasil, porque a Itália realmente teve muitas e melhores oportunidades. Aqui em New Haven, um gol para a Itália, marcado por Capelo, um gol para a equipe brasileira. Um gol para a equipe brasileira, autoria de Gil. Me parece que o resultado foi bom para o Brasil, porque jogamos mal, deixamos aberta várias vezes a meta de Leão. E o Leão pegou bolas sensacionais. O gol foi uma repetição das falhas já apresentadas. Um lançamento às costas dos zagueiros e o italiano entrando sozinho. Contra o Brasil, uma boa jogada individual do Lula e a conclusão do artilheiro dessa excursão, que é o Gil. O time brasileiro não está bem, embora em alguns setores domine a partida. 1x1 foi justo e foi bom para o Brasil, porque a Itália realmente teve muitas e melhores oportunidades. Não sou patriota, não, Noréga. A excursão do Lula, para mim, foi justa. Foi muito ingênuo o ponteiro esquerdo. E o Ramon Barreto não era um bom árbitro, era um árbitro viciado. Quando essas coisas se arrumam para o segundo tempo, esse resultado interessa ao Brasil. Entrou no lugar de Falcão. Uma tentativa que faz o técnico Oswaldo Brandão. De colocar um jogador descansado que toca. E Gil. Tem roca pela frente. Ganhou de roca. Roberto pode se aprofundar e aproveitar. Gil, atenção, perigo. Gil, sensacional. Sensacional a jogada de Gil, isolada, na marcação do segundo gol brasileiro contra a Itália, em New Haven. Espetacular. O Galuca é jogado, a isolada de Gil. Pela repetição nós temos aí, ele insistindo, ganhando do roca. Aparece o paquete aqui, divide, vem o roca outra vez. Ele insiste, ganha e vai. Espetacular. Lançamento extraordinário de Rivellino, bateu as costas do Zagueiro Italiano. E a imagem falou melhor do que qualquer coisa. Muita raça, muita classe. E aí está o Brasil, 2x1. Agora sim, caminhando para a conquista dessa histórica taça do bicentenário dos Estados Unidos. Aí vem o Brasil com o Marco Antônio. Vai ganhando na velocidade, Marco Antônio. E aí cantei. Minha etapa. Roberto. Roberto. Boa bola. Só se perde. Coisas inacreditáveis. O gol perdido por Marco Antônio. É inacreditável. Que coisa. Como é que pode acontecer o jogo desse fim? Foi expulso de campo o jogador Bétega. Expulso de campo Bétega. Número 16, Bétega expulso de campo. É Roberto Bétega, do Juventus. Nasceu em 50. Tem duas apresentações internacionais. Dois a um no placar para o Brasil. O Brasil. Aí está o Leão preparando a devolução. É um jogo realmente agitado. E uma tensão bastante grande. E faz-se a presença de uma torcida da Itália. Oh, a chance de Graziani. Leão. Muito importante essa defesa agora, hein? Vejam bem a colocação do Leão. Fechando perfeitamente o ângulo. O corte bonito do italiano. E o Leão não dando qualquer chance. É um jogo nervoso. O Barreto contribuiu para isso. Porque foi deixando o pau conversoso. E agora é obrigado a usar cartão para todo lado. O jogo realmente está nervoso. Inclusive o pessoal do Bansan. E o acalmar-se. Vai tocando a bola. E aconteceu o inverso. Quem se nervou foi a Itália, não? Grande bola do 5. Brasil. Sensacional. Outra jogada isolada individual. É aquilo que você observava. O Brasil. Que beneficia de lances isolados. E jogadores que têm categoria. Têm habilidade na condução da bola. Vocês vão observar pela repetição. Como o Zico leva a bola. E como ele arremata com perfeição contra a meta italiana. Vejam aqui. A Itália. Três jogadores. Cobrindo. Ele entra. E o arremate é perfeito de esquerda. Na largação do terceiro gol do Brasil contra a Itália. Em New Haven. Duas peças muito importantes na equipe brasileira. Rivelino. Que graças a sua grande categoria. Conseguiu acalmar os brasileiros. Tiveram uma noção aí do semblante do pessoal no banco da Itália aqui. Vai o Brasil. Roberto. Abriu o jogo. Atirou Roberto. Quarto gol do Brasil. Roberto. Da goleada brasileira na Itália em New Haven. De forma espetacular. Cortando a frente do jogador italiano. E arrematando de forma vibrante. Roberto. Brasil 4. Itália 1 em New Haven. Vejam aí. O sorte que ele deu. 4 a 1 no placar para o Brasil diante da Itália. Conquistando o Brasil. Sem derrota. E de forma sensacional. Reagindo principalmente face às circunstâncias. Nesta partida diante da Itália. Com um mau começo. O primeiro tempo irregular. Perdendo um homem. E crescendo de produção. Depois passou a jogar com 10 homens. Para chegar a este resultado sensacional diante da Itália. Vai Roberto outra vez. Tem que puxar de campo. Esta foi uma jogada mal intencionada do italiano número 13. Olha lá o Zico. Já aparece Tardelli. Está caído Roberto. O jogador italiano de número 13. Deu uma entrada maldosa no Roberto. É o Rod. É o Rod. Roberto vai ser assistido dentro do campo. Roberto vai se levantando. Foi uma entrada forte realmente. De Rod. O número 13 sobre ele. 4 a 1 no placar para o Brasil. Diante da Itália. Uma goleada sensacional da equipe brasileira. E a polícia está tendo trabalho. Agora já com a torcida. Enquanto Roberto. Vai no começo irregular. Conquistando o Brasil. A taça do bicentenário. Esta é a taça do bicentenário da independência.